Nada é de ser mais ou menos, eu sou sempre tudo o que sou Não sou de peca serena, eu me molho é na chuva de amor Quando vou e quando venho, me pego com nosso senhor Mas no terreiro também tenho um santo como protetor É preciso viver pra saber separar O que é que se pode dizer, do que é preciso calar O que é sempre comum, do que nunca vai se misturar Qual a prata de Oxum e qual é a de Emanjá Tem sempre a hora da gente ter aonde ir Ou cair fora, sem ninguém pedir Quem sabe de si não demora, que só ficou tem que ficar Se eu tô aqui até agora, é porque ninguém quis me levar Quem sabe de si não demora, que só ficou tem que ficar Se eu tô aqui até agora, é porque ninguém quis me levar La 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 La, 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 la.